Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode restaurar configurações padrão da câmera do smartphone Poco X5 Pro. Você seleciona a opção de câmera, depois seleciona esta opção e seleciona a opção de configurações. Aí aqui você seleciona a opção restaurar configurações padrão. Ele vai perguntar se você quer restaurar as configurações padrão da câmera, aí você seleciona a opção OK. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.